O Lê Lê, o Lá 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 é a dança do E.T. que veio a bala, a mostrinha, como disse, eu gosto dos montalhes que eu já senti, que são todos, os que eu gosto eu já comprei, isso aqui ficou uma mostra jogada, jogada, né? Se eu não comprei é porque eu não gosto, mas eu não me lembro, The New Rose, eau de parfum, eau de parfum, eu falei uma besteira, eu falei que o Restreito Intense Café era extrato, não é não, é eau de parfum também, tem um tal de Intense Iris, não sei o que, vamos ver? Vamos ver o que isso aqui tem a oferecer Vamos ver o que isso aqui tem a oferecer Tá bom, mano, tá bom, tá bom demais Conhece aquela música, tá bom demais, esse forró, tá bom demais, chega tá de um jeito, que não tem defeito, esse forró tá bom demais, ora se tá, tá bom demais, eita ratinho, tem que ir lá cantar isso aí, isso é Luiz Gonzaga Já tá lastrado aqui no quarto, hein? Já está lastrado, o quarto foi possuído Ô, o que que é isso, hein? O que que é isso, cara? O que que é isso, mané? É lógico, rosa com cítrico, limão Será? Grapefruit Não é aquela rosa Seca Né? Aquela rosa Dos que tem a UD, UD, Argaúde, não, é uma rosa mais Mais comum, né? Aquela rosa Pesada Rosa cítrico Rosa cítrico Acabou Um beijo pra todo mundo, muito obrigado Esses negócios são, eles são, olha isso aqui, cara Olha isso tudo aqui Eu vou fazer o stop, fazer o dry down e vou voltar daqui umas duas horas, peraí Fruta Tem fruta no meio, tem fruta no meio Da garra e Miranda na cabeça Lá vem Maria Deixa eu cantar um negócio aqui Que eu sou um cara com emoções cívicas Não tá no peito, viu? Salve o lindo pendão da esperança Salve o símbolo Augusto da paz Tua nobre é a presença do horizonte do Brasil Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade É salve, salve do Brasil Oh meu Deus Deixa eu esquecer um pouco Que eu não tenho emoção cívica Que eu posso fazer quando eu canto o hino Eu ouço o hino, eu choro, povas É muita emoção nesse Brasil varonil Rosa cítrico fruta Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o... um tempo Vamos dar um tempo, vamos dar um tempo Porque o estado do céu O problema sou eu, não é você, meu amor Daqui umas duas horas, sei lá, eu volto Vou comer alguma coisa Muita fome Liberou o curral Goiabada para a sobremesa Liberou o curral Goiabada para a sobremesa Bom, vamos ver, vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Hum, tá Duas horas e dez Passou Passou o tempo Para quem gosta de animais Para quem gosta de vegetais e minerais Goiabada para a sobremesa Não, não me agrada esse perfume Sinceramente, ele não me agrada não Pode ter mulher que gosta Deve ter muita mulher com esse cheiro aí Passeando por aí Um cheiro genérico Aquele perfume de mulher Né Para o público feminino Com rosa, com fruta É isso aí Entendeu? Mas eu vou ter um pouco mais específico Longevidade Isso aqui vai longe Rastro Eu fui para a sala comer Duas horas atrás Ah lá Pegaram Hum, que cheiro bom E tá Olha aqui Olha aqui Olha, tá brilhando ainda Duas horas, avião Vocês ouviram o que eu falei? Se alguém está indo para algum lugar E gostar desse tipo de cheiro Compre É Cítrico fruta E rosa Ó A fruta É alguma coisa do tipo damasco Do tipo pêssego Do tipo É desse tipo É desse tipo É desse tipo E parece que tem fruta vermelha junto Cereja Framboesa Beleza Não se põe na mesa Tereza Tereza Por que? Por que eu estou fazendo assim? Já está seco Não, não está seco Ele está oleoso Só que fica Só que fica Eles são danados Danados E ficou um fundo docinho Deve ser baunilha Baunilha Já foi embora cítrico Ficou uma frutinha Damasco Ou sei lá Essas frutinhas Pêssego Damasco Framboesa Não sei Cherry Cherry Cerejinha Tudo misturadinho Não sei Falando que eu sinto Tem uma baunilhinha De leve Bem de leve Um docinho Um docinho Ou é das frutas Um docinho Eu não sei Deve ter alguma coisa Para dar um Um enhancer Uma amplificada Mas é isso Projeção muito boa A longevidade Vai durar isso aqui Muito Certeza Mas não tem Aquele cheiro O cheiro Já foi embora O cheiro Da rosa Já foi embora Praticamente O cítrico Já foi embora Não A rosa Tá aqui ainda Assim Tá no meio Da fruta Mixou De uma forma Que Não A rosa Tá aqui ainda Assim É que eu tava Pegando Você não consegue Pegar tudo De uma vez Você vai pescando Uma nota Aqui e uma ali Aí você fala Ah tem uma nota Aqui ó Aí você tenta Fingir que ela não existe Para ver aquela outra Que você sabe Que tá no meio Aí você tenta Fazer com que o cérebro Não sinta aquela Que você sentiu E tenta pegar Não dá pra explicar Mas é assim O cérebro é muito difícil De se explicar É Rosa E frutinha Ficou Ficou A rosa Com pêssego E Vamos olhar Frutinha Framboezinha É isso Framboezinha Framboeza E cereja É É isso aí E um docinho Eu não gosto Então vocês imaginem Fruta Desse tipo De damasco Pêssego Com rosa Tudo Tudo exatamente igual Não tem nada Falando alto Gritando Ah rosa É muito alta Tá em cima De todo Não não Tá tudo Só o docinho Que tá É Que não Que não é tão forte Entendeu Eu já senti Um milhão E quinhentos mil Cheiros Desse aqui Mulheres passando Em mulheres Em lojas Muito genérico Mas eu tenho certeza Que deve ter mulher Que fala Ah esse cheiro maravilhoso Lembra do fulano De tal Não do homem Do perfume Fulano de tal Eu não gosto Mas tem quem goste Tá bom Se inscreva no canal E um beijo E um beijo E um beijo E um beijo